Eu, isso é mais te esquecendo, então acredito que você está passando Me mandou te dizer que ele está cuidando Adriana Lemos está conosco, vai dando um oi aí Paz, Diaconisa, Adriana Rodrigo Rocha, paz do Senhor Diaconisa, Iracir Irmão Norberto, paz do Senhor a todos Irmão Norberto também Vai entrando aí gente, vai dando uma paz, vai dando um oi aí Para nós ver que às vezes a foto não aparece Nós entramos um minutinho antes para o povo ir entrando Glória a Deus, vai entrando aí gente Vai pegando o seu copo com água aí Glória a Deus, nono dia da corrente Glória a Deus Paz do Senhor Rafa Glória a Deus Glória a Deus Louvado seja o Senhor Paz do Senhor, pastor Luiz Antônio Amigo meu, amigo meu Deus abençoe Seja bem-vindo a live Nós estamos um pouquinho adiantados A live é meia-noite em ponto Mas já estamos conectados Paz do Senhor Irmão Davi Irmão Davi Benção de Deus Glória a Deus Estamos aí amados, em busca da benção de Deus Irmã Eliane acabou de entrar também Estamos em busca da unção da sabedoria de Salomão A unção da prosperidade de Abraão E a força de sanção Sabedoria para discernir, para administrar Também a prosperidade de Abraão Que deixou para suas gerações posteriores E também a força de sanção Que nem mil homens Podiam parar, detê-lo Porque nada podia ficar no seu caminho Sansão era tão forte Que a Bíblia diz que Ele pegou os portões de Gaza Em Juízes, capítulo 16, versículo 3 Ele estava em Gaza E os filisteus fecharam a cidade Para que ele fosse capturado E a Bíblia diz que A meia-noite ele acordou Arrancou os portões de Gaza Com seus umbrais Com armação junto Colocou nos ombros E ainda subiu o monte Irmão Com os portões nos ombros E os portões daquela época E os portões daquela época Eram gigantes Portões de Seis, sete metros de altura Eram gigantes os portões E ele colocou nos ombros Então, amados É esta unção de força Que nós estamos buscando Glória a Deus Só para nós recapitularmos Nós temos uns minutos ainda Estamos adiantados Porque nós estamos nesta campanha Corrente de Jeovagire Primeiro, prosperidade Pode acontecer muitas outras coisas Na sua vida Mas o foco principal Prosperidade Por que a meia-noite? Porque a Bíblia diz Em Êxodo capítulo 12 Versículo 29 Que foi a meia-noite Que o anjo da morte Passou no Egito E na casa dos filhos de Israel Na terra de Gossém Eles não entraram A meia-noite E aquele horário Marcou a libertação do povo Porque ali Eles não iam mais Segurar o povo de Deus Segundo Sansão Acabei de falar aqui Juízo 16 e 3 A meia-noite Rute Deitou-se aos pés De Boaz A noite E a Bíblia diz Em Rute Capítulo 3 Versículo 8 Que a meia-noite Boaz acordou E viu Rute Aos seus pés E ali Começou a mudar O destino E a história dela A Bíblia diz Do Salmo 119 Versículo 62 O salmista diz A meia-noite Me levanto Para dar graças A Deus A meia-noite A Bíblia diz Em Mateus 25 6 Que o noivo Veio para buscar A sua noiva Ou as virgens A Bíblia diz A Bíblia diz Em Lucas 11 5 Que a meia-noite Um amigo importuno Bateu na porta do outro Para pedir Três pães E a Bíblia diz Que ele só deu Não pela amizade Mas porque ele importunava E queria descansar Ou seja Perseverança Paulo e Silas E não As três da manhã Fomos orientados A fazer isso Amém Amém Falta Três minutinhos Vamos esperar Na meia-noite Para nós começarmos A ler a palavra De Deus Vai dando glória Paz Irmã Marilena Paz Pri Glória a Deus Paz Irmã Márcia Deus te abençoe Não esqueça De compartilhar Depois Irmãos Glória a Deus Vamos compartilhar Para abençoar Outras vidas Às vezes compartilhando Você Pode mudar a história De uma pessoa E você se transforma Em instrumento De Deus Para isso Só vai pegando A sua Bíblia Você que vai acompanhar Nós vamos ler hoje Em Deuteronômio Capítulo 28 Versículo 1 ao 13 Vamos ver se a pastora Está boa de leitura A mulher lê Um a cinco Bíblia Esse ano Quantos? Três Estou lendo A quarta Estou lendo A quarta Bíblia Esse ano Lá em casa é assim Se não lê a Bíblia Não come Se não lê a Bíblia Não ganha calçado novo Não ganha roupa nova Tem que ler a Bíblia Glória a Deus Você vai pegando Seu copo com água Que ainda não pegou A gente está olhando Daqui a pouco Pela água Vamos começando A leitura Deuteronômio Capítulo 28 Versículo 1 ao 13 Preste bem atenção Nós vamos ler Tantos versículos É porque todos É muito Importante Diz assim a palavra do Senhor Se atentamente Obedeceres a voz Do Senhor teu Deus Tendo cuidado De guardar Todos os seus mandamentos Que hoje te ordeno O Senhor teu Deus Te exaltará Sobre todas as nações Da terra Se ouvires a voz Do Senhor teu Deus Todas estas bênçãos Virão sobre ti E te seguirão Bendito serás Na cidade E bendito serás No campo Bendito o fruto Do teu ventre E o fruto Da tua terra E o fruto Dos teus animais E as crias Das suas vacas E das tuas ovelhas Bendito o teu cesto E a tua maçadeira Bendito serás Ao entrares E bendito serás Ao saíres O Senhor fará Que sejam derrotados Na tua presença Os inimigos Que se levantarem Contra ti Se por um caminho Vierem contra ti Por sete caminhos Fugirão A tua vista O Senhor O Senhor Mandará Que a bênção Esteja contigo Nos celeiros E em todo Empreendimento Da tua mão O Senhor Teu Deus Te abençoará Na terra Que te dá O Senhor Te confirmará Como o seu povo Santo Como Te tem jurado Contanto Que guardes Os mandamentos Do Senhor Teu Deus E andes Nos seus caminhos Todos os povos Da terra Verão Que és Chamado Pelo nome Do Senhor E te terão Temor De ti O Senhor Dará abundância De bens No fruto Do teu ventre No fruto Dos teus animais No fruto Do teu solo Na terra Que o Senhor Jurou A teus pais Te dar O Senhor Te abrirá O seu bom Tesouro O céu Para dar chuva A tua terra No seu campo E para abençoar Toda a obra Das tuas mãos Emprestarás A muitas Nações Porém Não tomarás Emprestado O Senhor Te porá Por cabeça E não por cauda Estarás em cima E não debaixo Se obedeceres Aos mandamentos Do Senhor Teu Deus Que hoje Te ordeno Para os guardar E cumprir Amém Amados Eu não vou pregar Todos os versículos Porque eu ficaria aqui Mais de uma hora Fácil 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 Mas eu quero chamar A sua atenção Depois você pode ler Reler É muito importante Você ler Reler Esse texto E também você pode ler Depois do 15 em diante Até o 60 e poucos As maldições Para quem desobedece Aqui São as bênçãos Para aqueles Que obedecem Então Entenda que A Bíblia está dizendo Aqui Que tudo aquilo Que a pastora Leu aqui agora De bênção São consequência De Obedecer A voz Não Tudo que a pastora Leu aqui Do 3 Até o versículo 13 10 versículos Ela leu 1, 2, 3 Também Mas eu estou falando Do 3 Ao 13 São consequências De obediência E a Bíblia diz Que elas virão Sobre ti Olha a expressão A Bíblia diz Virão Sobre ti Não Atrás De ti Elas não virão Atrás de você Virão Sobre Porque a bênção Vem De cima A bênção Desce Sobre a cabeça Lembra do Salmo 133 Desce Sobre a cabeça Corre pela barba A barba de arão E corre Pela Pelo seu vestido E desce A sua orla Do seu manto Então Essas bênçãos Vem sobre As bênçãos De Deus Amados Nos cobre Como se fosse Um escudo Uma proteção Então Amados Todas essas bênçãos É para aquele Que obedece E aqui Eu te pergunto Há falta De alguma coisa Aqui? Não há falta De nada A Bíblia diz Irmãos Que você será Bendito na cidade Bendito no campo Você pode morar Na cidade Você pode morar No campo Que você vai ser Bendito É Deus A Bíblia diz que Bendito será O fruto do teu ventre Você não será estéreo Bendito será Amados O fruto Da tua terra O fruto Dos teus animais E as crias Das tuas vacas E das tuas ovelhas Bendito O teu cesto E a tua maçadeira Bendito ao entrar E bendito ao saíres Ou seja Você vai entrar Abençoado Em qualquer lugar E vai sair Abençoado De qualquer lugar E A Bíblia diz Que Deus te colocará Por cabeça E não por cauda Você estará por cima E não por baixo Tudo isso São consequências Da obediência Então Vale a pena Ser obediente Olha o que a Bíblia diz Os teus inimigos Virão contra ti Por um caminho Mas por sete Fugirão Ou seja Eles vão se reunir Vamos lá pegar ele Mas quando Deus Te defender Amados O grupinho Né Vai se espalhar Por sete caminhos Não vão conseguir voltar Pelo mesmo caminho juntos Porque Deus Porque Deus vai espalhar Os teus inimigos Sobre a terra Então Tudo isso É pra quem quer a benção E é essa benção Que nós estamos buscando aqui A benção Que nos alcança Em qualquer lugar A benção Que Do Senhor Amados Que está sobre a nossa vida Em qualquer lugar Olha o versículo 12 O Senhor abrirá O seu bom tesouro O céu Para dar chuva A tua terra No seu tempo E para abençoar Todas as obras De tuas mãos Deus está prometendo Mãos Que ele vai abrir o céu Para Chuver Sobre o trabalho Das tuas mãos Para abençoar Todo o trabalho Das tuas mãos Eu costumo dizer Que o crente Não importa o que ele faça O que importa É que ele seja abençoado Porque se ele for abençoado O que ele fizer Vai dar certo A Bíblia diz Que nós emprestaremos A muitas nações Porém não tomarás emprestado Então essa é a diferença Eu quero que você entenda Que a prosperidade A benção de Deus Está na palavra É uma promessa De Deus Mas muitas vezes A gente não está vivendo Essa promessa Porque a gente Está fazendo as coisas erradas Ou a gente não quer Ou Não é que não quer A gente não quer Pagar o preço A gente não quer obedecer A gente não quer sacrificar Mas vale a pena Deus cuida da gente Deus abençoa a nossa vida Então meu querido Minha querida Que me ouve nessa hora Deus está dizendo Eu posso fazer Eu posso mudar a história Da sua vida Mas você tem que Fazer a sua parte Amém? Amém Nós vamos orar Nesta hora Vamos clamar a Deus Pelo milagre Pela vitória Em nome de Jesus Chega de maldição Vamos ser abençoados Chega das coisas Não dá certo Para você Vai dar certo Eu creio Seus projetos Seus negócios Seu trabalho O que você estiver fazendo Deus vai prosperar Deus vai te honrar Em nome de Jesus Clamamos Na unção de Jeová-Giré Ou na fé de Jeová-Giré Melhor dizendo Clamamos a ele Pela sua unção Senhor meu Deus E meu Pai Eu clamo Senhor Nesta hora Na fé Em Jeová-Giré Eu busco Nesta hora Um milagre Um milagre Imediato Eu clamo A ti Senhor Nesta hora Jeová-Giré Derrama A tua prosperidade Sobre as nossas vidas Derrama A tua prosperidade Sobre aqueles Que nos ouvem Derrama A tua prosperidade Sobre aqueles Que estão participando Conosco Nesta hora E aqueles Que vão ver Essa live Senhor Este vídeo Depois Meu Deus Em nome de Jesus Que a unção Do Todo-Poderoso Esteja sobre a nossa vida Chega de pedir emprestado Senhor Chegou a hora De nós emprestarmos De nós Até mesmo Darmos Porque não queremos De volta Chega Meu Deus De as coisas Não darem certo Na nossa vida Chega Chega De andar Por baixo Chega De ser Calda Nos faça A cabeça Estar por cima Meu Deus Eu invoco O Senhor Nesta hora Que o Senhor Derrame Sobre a vida Deste homem Desta mulher Agora Agora Em nome de Jesus A unção Da sabedoria De Salomão Dá sabedoria A este homem Esta mulher Agora Como deste A Salomão Para administrar Senhor Os seus negócios A sua vida A sua família Dá Senhor A unção Da prosperidade Que deste Abraão Em nome de Senhor Jesus Pai Oh meu Deus Senhor Deus Abenunha Senhor Jesus Que chegou a dizer Meu Deus Que não queria nada Senhor Que fosse De Sodoma e Gomorra Pai Para que não viesse dizer Que eles tinham Abençoado Abraão Porque Senhor Ele confiava Na benção Do Senhor Oh meu Deus Em nome de Jesus Cristo Dá-nos Oh Deus A força Que deste A sanção Que nem mil Filisteus Puderam resistir Mas o Senhor Meu Deus Deu vitória Para ele Meu Pai Meu Deus Que a tua força Esteja sobre nós Para expulsar Os demônios Que a tua força Esteja sobre nós Para mandar o mal Senhor Embora Na nossa casa Na nossa família O mal Que tenta nos destruir O mal Que tenta nos acabar O mal Que tenta Senhor Nos aniquilar Que venha cair Por terra Em nome de Jesus Cristo Que o teu nome Seja glorificado Senhor Através Das nossas vidas Que o teu nome Senhor Seja exaltado Senhor Através Das nossas vidas Oh meu Deus Em nome De Jesus Cristo O Deus Todo Poderoso Que o Senhor Venha dar vitória Pai Neste casamento Agora Que o Senhor Venha dar vitória Nesta vida Senhor Na área financeira Agora Meu Deus Abre porta De trabalho Senhor Promoção Para aqueles Que precisam Que nós Não viemos Acabar o ano No vermelho Mas que cada um Dos teus filhos Venha acabar o ano Com o dinheiro No bolso Pai Em nome de Jesus Com as contas Pague com o dinheiro No bolso Para a glória E louvor Do teu santo nome Em nome De Jesus Cristo Pegue a sua água Nas suas mãos Agora Meu Deus Continuamos em oração E eu te peço A tua unção Sobre esta água Agora Unção Para curar Unção Para libertar Que ao beber Desta água Meu Deus Agora A unção De Deus Esteja sobre ela Que o teu filho Receba força Que o teu filho Seja meu Deus Em nome de Jesus Restaurado Que a angústia Caia por terra Que a tristeza Seja aniquilada Que ao beber Desta água Enfermidades Desapareçam Para a glória E louvor Do teu santo nome Eu invoco A tua presença Eu invoco O teu poder Agora E decreto Senhor A tua vitória Em nome de Jesus Amém Beba da água Em nome de Jesus Aleluia a Deus Obrigada Senhor Glória a Deus Amados Você que Tem a sua carta Já começa a escrever ela A partir desse final de semana Se já quiser entregar Pode entregar Com seus pedidos E com a sua semente O dízimo É a cerca Proteção A sua oferta É a semente Que vai te garantir A colheita Se você quiser Entregar dia 10 Dia 15 Sei lá Mas o máximo Até dia 20 E assim que chegar As cartas Nós estaremos Na live Orando Depois da live Estaremos orando Na campanha Dos 12 dias Que lá mora em janeiro Vamos estar orando Estaremos orando O ano todo Não esqueça De fazer uma carta Para colocar no envelope E uma carta Para guardar Para você Você que é de outro estado E quer fazer A sua carta Você vai mandar A sua carta Eu não vou ler Não vou mostrar Para ninguém A sua carta Eu vou imprimir Você pode enviar E via e-mail Essa mesma chave Pix aqui É o e-mail Você vai enviar Eu vou imprimir A sua carta Vou estar orando Por você O ano Todinho E no final E no final Do ano Que vem Nós vamos queimar Como vamos queimar No final desse ano As que estão conosco Então Você pode enviar E a sua oferta Você pode enviar Via a chave Pix O valor que você sentir Independente do tamanho Sentiu Faz Se você sentir Numa live De ofertar Às vezes É o que está faltando A semente Às vezes Que você Precisa semear É a chave Que vai abrir Uma porta Para você Então preste atenção Eu não estou dizendo Para você ofertar Toda a live Mas vai ter uma live Que você vai sentir Algo E às vezes É nessa hora Que você tem que fazer Uma oferta Faça a sua oferta E Deus vai te honrar Ninguém vence A Deus Não dá A Bíblia diz De Lucas 6,38 Dá E você será dado Boa medida Recalcada Sacudida E transbordante Amém Não esqueça De compartilhar Deus abençoe Você A pessoa vai estar Se despedindo Em nome de Jesus Paz do Senhor A todos E até amanhã Em nome do Senhor Jesus Um beijo Até amanhã Deus abençoe Felipe Também está se despedindo Está aqui Tocando para a gente O piano Tá bom Deus abençoe Tchau Compartilha aí Tchau 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 Tchau